Olá, você que gosta de curtir, comentar e compartilhar, seja bem-vindo ao nosso Dentro ou Fora, na segunda parte com o Austin Rodrigues, conforme prometido. Tudo bem, Apolo? Tudo bem. Aliás, temos muitos assuntos... Uma semana depois você volta no mesmo lugar, estou na mesma cadeira, não mudei nem a camisa. Isso é só o menor. Nós combinamos, porque o nosso diretor, o Marcelo Pirola, falou, olha, vamos manter a primeira posição, tal, estrategicamente, os quadros não se moveram, você continua ali atrás sorridente, com o uniforme rubro-negro, caiu muito bem em você. Mas você tem um trono rubro-negro aqui também no seu escritório, né? Esse foi o presente de um ouvinte. Como é que é a sua relação com os ouvintes, o Austin? Olha, eu vivo deles também, praticamente deles. Eu tenho uma relação muito boa, eu cheguei na Rádio Tupi em 1999, vou fazer 18 anos de rádio, dia 1º de fevereiro próximo, 18 de Rádio Tupi, vou fazer 55 de rádio, 18 de Rádio Tupi. Eu cheguei em Rádio Tupi, era o segundo lugar, crônico, não saía daquilo, porque eles achavam bom, porque o primeiro você não alcançava, mas o terceiro também não te alcançava, tu ficava ali e sentia uma vida boa. Eu não gosto de perder, eu até perco, mas o cara tem que ralar para ganhar, se não ralar, não ganha não. Eu vou suar sangue em qualquer coisa, porrinha, qualquer coisa. Eu quero ganhar, não sei perder, sou mau perdedor, terrível. Então, eu cheguei aqui e comecei a fazer um trabalho, eu levei três anos de porrada da Globo, três anos. Depois de três anos para cá, nós estamos sempre ganhando, nunca mais perdemos. Quinze anos de liderança e sempre oscilando entre aumentar muito, aumentar pouco ou não aumenta nada, mas nunca perdemos a liderança. E lá e enfrentamos uma emissora que é potentíssima, é a maior empresa de comunicação do país. E eles têm uma coisa que está faltando em muito lugar, que é a grana. É verdade. E eu enfrentei esse poderio todo, profissionais valiosíssimos, o próprio Zaccarus contra mim, o Gils contra mim, Penido contra mim também, meu irmão querido. E eu consegui. Eu não, a nossa equipe, a nossa filosofia implantada na equipe conseguiu essa virada. E isso veio no momento em que o Ricardo Henrique, que era de nosso diretor artístico, que é um cara, é um gênio de rádio, nos deixou, lamentavelmente, saiu da rádio, está firme e forte aí, mas torcendo pelo Flamengo, que ele também é Flamengo, mas fora da rádio. E com a orientação dele, toda a equipe, houve uma integração muito grande da, que nós chamamos de família Tupi, e todos os programas cresceram muito, e Tupi hoje tem aí 20, 21 horas de liderança. Qual foi a maior vitória naquele período, e aquela derrota que até hoje você não consegue digerir? Olha, eu conheci, o assunto do Campeonato Brasileiro estava praticamente liquidado. Naquela época era por grupos, classificatório para mata-mata, e o Flamengo já não tinha as chances reais de brigar mais pela classificação. Ia começar a Supercopa dos Campeões da Libertadores, que era o grande torneio do ano, é a reunião dos campeões sul-americanos de futebol, e tocava, eram oito jogos, você vê, Copa do Mundo são sete jogos, aqui eram oito jogos, e nós ganhamos sete. Então a minha grande alegria foi poder ter proporcionado ao torcedor grandes momentos na Supercopa, e a frustração foi perder a Supercopa no saldo de gol. Quer dizer, o meu campeão, aquele que nos deu, eu não discuto regulamento, não estou chorando regulamento, estou chorando da derrota, porque eu não olho perder. Mas nós ganhamos todos os jogos, eles vieram, empatavam, ganhavam no pênalti, empatavam, nós não, nós ganhamos todos os jogos, sete jogos, sete vitórias. Nós pegamos o velho Sarsfield, que foi campeão do mundo, veio de campeão do mundo para disputar a Libertadores, o técnico, que era o Carlos Viente, que era o guardiola da época, e foi a minha estreia. Aí diziam, vai estrear, vai tomar de oito, o que o ambiente vai fazer e virar. Quando eu cheguei na Argentina, os jornalistas argentinos vinham, eu não sei, o cara é a fera, vamos ver o que vai arrumar. E nós ganhamos esse jogo de três a dois, nós perdimos por dois a um até os quarenta e dois do segundo tempo. Aí eu tinha colocado o Rodrigo Mendes no lugar do Dijair, o Rodrigo Mendes empatou e o Edmundo fez o gol da vitória, ganhou três a dois. Agora, teve o negócio de uma confusão, a briga dos jogadores, você entrou também em Washington? Eu fui o primeiro, porque eu dizia para ele o seguinte, é uma história curiosa, eu sempre dizia para ele o seguinte, nós não vamos em lugar nenhum para brigar. A gente tem um complexo quando vai jogar na Argentina, no Uruguai, e a gente, os caras são isso, são aquilo, os caras batem, fazem, viram e acontece. Eu dizia para o jogador o seguinte, o campo é do mesmo tamanho, a bola é igual, a baliza é igual, o torcedor fica lá, ele não entra em campo. Então é o seguinte, e são onze contra onze, nós vamos jogar bola, agora se o pau comer, amigo, solta a marreta, não conversa, entendeu? Porque não pode se acovardar, nós não vamos bater em ninguém, mas também não vamos apanhar não. Então é o seguinte, se tiver algum conflito, isso eu dizer na previsão, se tiver algum conflito, eu quero o seguinte, todo mundo, não pode deixar um colega apanhar sozinho, tem que todo mundo entrar junto, quem está no banco, roupeiro, massagista, se tiver diligente, todo mundo, e eu vou ser o primeiro. Mas eu tinha, depois, no início eu estava sozinho, depois eu levei o Arthur Bernardes, o Arthur Luta Campoeira, artes marciais, não sei o que e tal, e tinha o PC Guzmão também, uma briga garrafada. Então eu chamava os dois e disse, se tiver briga, um dia se tiver briga, eu vou entrar na frente para dar uma bolacha num, e vocês dois vêm do meu lado, porque eu não aguento o porra da briga. Se ferver, vocês fervem do cara para o cara da me matar. Aí, porra, eu entrei naquela hora, chutando, e aconteceu o que eu disse para o Plínio, o Plínio Sembapito quis ficar no banco. Eu falei, Plínio, vai ficar no banco? E eu brinquei com ele, e o Plínio tinha infartado, se tiver briga, você tem que entrar também, para ficar no banco, nem para ir para a guerra. Não, se tiver briga, ninguém está imaginando que fosse ter briga. Aí saiu a briga. Aí eu estou lá correndo, o robô de uma voadora, um Zandona, o pau com o meu, generalizado. Aí quando eu olho, o Plínio, eu tinha brincado com ele, ele estava dando um pique para o campo. Eu falei, meu Deus, o Plínio, e eu não sabia se protegia ou se olhava o Plínio. Mas aí eu falei, bom, vou ter que tratar de mim aqui. E o Vítio só o Plínio, assim, de relance, ele saindo para brigar. Aí quando eu volto para olhar, o cara que o Plínio foi bater, ele estava assim, ah, 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 e o cara abanando ele com a cabeça. Pô, Plínio é um adversário, então vai te abanando? Acabou o Plínio. E a polícia veio e eu falei para a polícia, se tiver que dar porrada de alguém, dá neles, porque eles vão embora, eu vou ficar aqui. Se der porrada... Isso é polícia lá de Uberlândia. Pau com o homem em cima de vocês aí também. Aí eu falei, não, o que é isso? Os caras ficaram do nosso lado. Eles apaiaram um pouquinho. Agora o Edmundo, infelizmente, deu umas costas para o cara, tomou aquela frita. Uacho, como é que você fez para lidar com esse trio ali da foto, né? Romário, Edmundo, sabe? Como é que você montou esse time? Esse trio aí é uma brincadeira que é fantástica, aquela coisa da musiquinha? Da música. Pior ataque do mundo. É que, na verdade, esse ataque pouco jogou junto, se você for ver. Por contosões, né? Esse jogo com o Vélez à estreia, o Romário não jogou. Ele teve um piripaque no campo na véspera da viagem, caiu, foi internado aqui no Hospital dos Servidores. Ficou aí internado, todo paralisado. O Romário tinha separado da Mônica. Ele estava com três ou quatro quilos a mais quando eu cheguei lá. Tinha lá uma série de restrições para ele, mas esse jogo ele não jogou. Ele voltou lá em Caxias do Sul, quando nós jogamos com o Juventude lá, o técnico era o Leão. 2x0, 2 gols do Sávio. 2 gols do Sávio, pé direito. E esse jogo, o Romário voltou. Em seguida, o Edmundo, nós fomos jogar com o Internacional, o Edmundo saiu uma dividida com o Gamarra, quebrou o pé dele. Aí toda hora entrava o Chulapinha, que era o meu curinha, Chulapinha era garoto, Luís e Chulapinha. Aí era Romário e Sávio, às vezes não tinha o Romário Edmundo e Sávio, às vezes não tinha os dois, era Chulapinha e Sávio, raramente eram os três. E quando era, assim mesmo, tinha alguém, mesmo na decisão contra o Independente, o Romário jogou com uma lesão muscular, jogou para o meu pedido. Ele jogou porque ele lá, eu prendia dois, três deles. Eles não sabiam quem estava machucado. É, o Romário em campo, então ele jogou, assim, quase que ele decide o jogo que sentiu na hora de bater. Praticamente o Mondragon foi a figura daquela noite, pegou todo o goleiro deles, mas ele perdeu. Mas se você for fazer o balanço dos jogos importantes, poucas vezes eles estiveram juntos. São jogos demais aí, não precisa nem ser técnico, os três juntos não tem como dar errado. Não tinha como, né? Não tinha como. Agora, infelizmente, eles não tiveram sequência de jogos. Posso para a gente fechar esse papo espetacular aqui, o Dentro ou Fora? Edmundo, Dentro ou Fora? Dentríssimo também. Torcida do Flamengo. É, essa não tem nem o que dizer. É a nossa massa, a massa rubra, a negação. É verdade. Geraldino. Geraldino eu sinto muita saudade, rapaz. Que saudade da Geral. Aquilo ali fazia parte da nossa cultura. Acabaram com isso. Hoje não é só não ter mais a Geral. Não tem o Geraldino. O Geraldino está proibido de ir ao futebol. Não tem lugar para ele. Pelo preço? Não tem lugar para ele mais. E o Arquibaldo? O Arquibaldo continua indo. Ainda vai lá e tal. Mas o Geraldino, infelizmente, desapareceu. O Burilo também desapareceu. Quer que você deixasse um recado para os nossos internautas que são apaixonados por esportes como a gente. Olha gente, eu quero agradecer esse convite para esse contato com vocês. Prestigio Dentro ou Fora, porque realmente isso aí nós estamos precisando. Isso aqui, ele está se antecipando que será o futuro. Breve, muito breve, muito mais perto do que você pensa. Isso vai ser a realidade. A televisão vai servir para pendurar a camisa, o negócio todo. É do tabletzinho que todo mundo vai acompanhar tudo. Hoje, você sabe o que acontece? Os meus netos não sabem o que é rádio. E não ligam a televisão. Eles amanhecem com o tablet. Isso eu estou falando de três anos, quatro anos. A idade do meu filho, o menor. Ninguém, ninguém, desenho vê no tablet. Está tudo na mão. Não dá uma bola para o rádio, eles não sabem o que é. Quando ligam a televisão hosta para ver desenho animado. E assim mesmo, eles vão lá no Netflix. Eles não vão no canal convencional. Eles não passam no canal convencional. Então nós já estamos no presente e no futuro. Estamos misturados. E não esqueça de mim. Lá na frente. Jamais. Você vai até quantos anos trabalhando que você me prometeu? Não, eu não vou parar nunca. Você falou que 106 vai pensar no ano sabático, né? Não, 106 é, talvez. Mais uma vez. Esse ano eu vou para a 35ª vez. Está tudo programado. Agora eu levo os netos. Não é porque eu queira ir. É porque eu tenho que levar os netos. Eles têm que conhecer um pouco mais. Gosto lá. Um grande abraço. Um prazer enorme de ver. Obrigado por me receber. Se você gostou, curte. Se você não gostou, como diz o nosso diretor Marcelo Pirola, Dica para os inimigos. É mais importante. Se inscreve aí no canal que tem muita novidade por aí. Um abraço. Tchau.